Se a gente parar para pensar em português, quando você fala, quando você conversa com alguém, você não fica pensando, elucubrando, tentando lembrar como é que é o verbo, sabe? Você não fica assim, ai meu Deus, como que é mesmo? Como que é? E aí, normalmente, as conjugações, quando a gente ora, a gente ora ela na ordem. Se alguém te pergunta alguma do meio, você não sabe nem responder. Então, em francês, você precisa conseguir atingir esse mesmo domínio. É claro que a sua língua nativa, a sua língua materna é o português. E sempre vai ter alguma diferença, né? Você vai ser mais ágil no português. No entanto, você consegue falar com muita naturalidade francês, se você começar do jeito certo. E o que acontece é que, em geral, as pessoas fazem exatamente o que elas não deveriam fazer. Então, vamos nessa, né? Verbe regulier. E olha o subtítulo da nossa aula. Faut plus être désespéré. Chega de você ficar desesperado ou desesperado só porque você ouviu a palavra verbos na sua frente. Vamos fazer isso aqui acontecer. E eu sei que você está pensando, posso gritar socorro? Posso gritar socorro? Não, calma. Você não precisa se desesperar porque aqui não vai ser como no inglês. Por que eu estou falando como no inglês? Porque muitas vezes acontece de que as pessoas, elas querem aprender francês. Elas pensam que francês é uma língua bonita. Que eu queria conseguir falar. Quero conseguir me sentir à vontade e tal. Só que basta aquele desespero porque você talvez tenha tido a experiência de outra língua. De aprendizado de outra língua. E muitas vezes é do inglês. E quem aqui lembra daquelas malditas listinhas que a gente precisava decorar do inglês? De verbos. To get, 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 put, put, put. Ó, tem gente já mandando aqui que lembra dessas listas famigeradas listinhas. Mas olha, tem um ponto super importante. Sabe qual é o maior erro de quem está aprendendo francês? É achar que como no inglês tem que ficar decorando essas conjugações. O que acontece? Em francês a estrutura da língua francesa é muito parecida com o português. A lógica da língua francesa. Então isso faz com que você ganhe muito tempo. Tem muita coisa que você não precisa aprender. Você precisa usar e ao usar, ao ativar o seu idioma, mesmo que você esteja saindo do absoluto zero. Ou se você já fala um pouco, mas ainda se sente desconfortável para falar. Você precisa, na verdade, conseguir começar a colocar em prática. E é isso que faz você lembrar. É como uma criança, quando ela aprende qualquer coisa que seja uma palavra nova. Vamos pegar uma palavra, né? Uma criança aprende a palavra lixeira. lixeira. E quando ela vai usar essa palavra, ela não vai ficar tentando lembrar, decorar. Por isso, muitas vezes, eu quero saber se você é uma dessas pessoas que querem falar francês, falam assim, ah, mas a minha memória é ruim. A sua memória, não tem importância se ela é boa, se ela é ruim. Importa o quanto você vai aplicar do seu conhecimento. Então vamos lá, vamos entender. Você não precisa gritar socorro. Então, o que é que você precisa fazer para arrasar no francês? Você precisa ter uma abordagem ativa, ativa. Então, sem decoreba, mas com uso na vida real, no seu uso da língua. Quando você usar a língua e aplicar, isso é que vai fazer a diferença. Ou seja, que a gente precisa de alguns elementos. São quatro elementos que eu quero chamar a atenção aqui de você. O primeiro deles é a curiosidade. E quando você vai usar a curiosidade para se alimentar de língua francesa. Quanto mais curiosa, mais curioso você for, mais você vai se empolgar com o conhecimento, procurar conhecimento. E é isso que, aos poucos, você vai conseguindo transformar informação em conhecimento. O que é? E qual a diferença entre informação e conhecimento? A informação é uma informação. Os livros que estão atrás de mim, naquela estande, eles são uma informação. Eu preciso conseguir transformar essa informação em conhecimento? E como é que eu faço isso? Usando e vivendo. Se eu te perguntar como faz uma receita de feijão, sei lá, uma coisa simples, que você nunca tenha feito na sua vida, você não vai saber me responder. Mesmo que alguém já tenha te explicado, mesmo que você já tenha lido essa receita em algum lugar. Se eu te perguntar qualquer coisa que você nunca executou, nunca fez você mesmo, É muito difícil que você se lembre disso depois. Então, o que a gente precisa fazer é essa ponte entre a curiosidade e a ação. Olha o próximo ponto. A paixão. Quem aqui ama o francês? A curiosidade. Eu tenho curiosidade com a língua francesa. Eu gosto da língua francesa. Eu começo a encontrar elementos que causem essa paixão. Mas a gente precisa de dois pontos, que são a constância e a consistência. Para isso e pensa o quanto você usou da sua vida nos últimos dias, nos três dias, por exemplo. O quanto você realmente aplicou das coisas que você ouviu sobre francês ou em francês. O quanto você usou essas coisas. Porque provavelmente o que falta é você passar da informação ao conhecimento. Provavelmente o que falta é você passar de... Nossa, eu gosto de francês. Eu tenho curiosidade para o francês. Para com frequência, com constância e com consistência, você avançar e fazer algo com esse seu gosto. O que são verbos irregulares? Les verbes irreguliers en français. Primeiro que são verbos que não seguem a mesma lógica dos outros verbos. A gente chama esses verbos de verbos irregulares, les verbes irreguliers, justamente porque eles não seguem o padrãozinho. Por exemplo, em português, os verbos mais estáveis, no sentido de que os verbos que mais seguem um certo padrão, são os verbos que terminam por AR. Amar, olhar, andar, cantar, rezar, sonhar, sei lá, caminhar. Todos esses verbos, eles terminam por AR. E a gente chama eles de verbos do primeiro grupo. Então, o que é que faz um verbo seguir essa lógica? Por exemplo, em português, seria eu canto, tu cantas, ele canta. Então, seria O, A, S, A. Canto, cantas, canta. Nós cantamos, vós cantais. A gente nunca usa esse voz, né? No dia a dia, a gente chama de vocês cantam. Não, desculpa, vós. Vocês cantam e eles cantam, elas cantam. Então, olha só o que a gente faz. A gente parte de um padrão. Praticamente todos os verbos em AR e em português vão terminar dessa forma. O que acontece é que esses verbos em AR e em português, eles viram quase que 100% dos casos em ER, em francês. Vamos pegar um exemplo. Cantar, chanter, caminhar ou andar. Vamos pegar andar, marcher. Às vezes a base do verbo é parecida e às vezes ela é um pouquinho diferente. Mas, em geral, os verbos do primeiro grupo serão assim. Que são os verbos mais estáveis. E tem mais um segredinho. São os verbos, tipo, em geral, os verbos de coisas da tecnologia vão ser sempre em AR em português e ER em francês. Em geral, não é 100% dos casos, mas praticamente. Então, quando você sabe essa regra ou essa dica, isso acelera muito a sua possibilidade de falar francês com mais tranquilidade. Então, isso é o primeiro grupo, que é o mais estável. Depois, em francês, a gente tem os verbos em IR. Grande parte dos verbos em IR fazem parte do segundo grupo. Que são verbos também estáveis. Que são os verbos que se conjugam com IS. Também são verbos bem estáveis. E aí, depois, a gente tem o terceiro grupo. E o terceiro grupo é o grupo do fundão. É a galera bagunceira. É a galera que não tem regrinha. Não segue a regra. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, a gente está falando dos verbos irregulares, que são os verbos que não seguem a lógica dos outros. Eles são meio malucos mesmo. Mas como é que eu faço para aprender esses verbos? Como é que eu faço para me lembrar, principalmente na hora que eu estiver falando, escrevendo, e que eu preciso me sentir à vontade na língua? É porque existe uma certa lógica na conjugação, mas esses, eles são os verbos do contra. São também verbos que podem nos irritar, mas eles não vão, combinado? A gente não vai deixar eles nos irritarem. Por isso, tem muita gente que fica com medo, que transpira, que... Ou até, não sei se já foi o seu caso, desiste de falar francês. E se você já algum dia desistiu de falar francês porque encontrou um verbo no seu caminho, deixa eu te falar. Você vai continuar encontrando o verbo no seu caminho, mas você não vai desistir. Porque você precisa se apaixonar por eles. Quando eu falo que a gente precisa se apaixonar por um verbo irregular, não é viagem na minha cabeça, não estou querendo dizer que você precisa realmente se apaixonar, mas é que você precisa usar aquele gatilho da curiosidade para que isso te alimente, isso te estimule, né? Mas você é diferente, você sabe que um desafio pelo caminho é uma oportunidade, então, c'est parti, on y va. Para aprender um verbo irregular, o que você precisa mesmo é usar o verbo muitas vezes. E isso é o que, em geral, as pessoas não vão te falar. Mas você que está aqui comigo esta noite já sabe da realidade. Se você ver esse verbo conjugado preencher lacuna de exercício, não necessariamente você vai se lembrar. Você precisa usar esse verbo como? Encontrando o verbo escrito diversas vezes na sua vida, por isso que aqueles sistemas de memorização que você fica voltando a ver um card, né? Com um verbo, com uma frase, eles podem sim te ajudar, mas, principalmente, o que você vai precisar é você criar frases com esse verbo. Obrigado.